Olá, meus amigos, Senente Coronel Zucco. Todos estão vendo o cenário político do nosso país. Estão vendo os problemas que o PSL está enfrentando. Nós, que somos soldados do capitão Jair Bolsonaro, fomos eleitos para uma maior transparência, para a ruptura da velha política. Eu estou aqui no Parlamento Gaúcho, fruto do presidente Jair Bolsonaro e dos quase 167 mil votos de vocês. Quero dizer que eu não tenho corrupto de estimação. E que eu vou ficar ao lado do nosso presidente. Um grande abraço a todos. Pátria dever e honra.